Ou no 2º floor Ou tá na cabeça da minha rola Nossa, esse vídeo é mais agressivo Não, pior que o ratão bugou Bugado mesmo, ele nem apertou Achei Mas o rato Seu negócio aí tá pra... Como é que fala? Como é que fala? Apertar pra falar lá É, ele tá com o microfone Puxa o talk Mas só ativa quando ele fala Olha lá, não fica ativo o tempo todo Igual o nosso Não, bugou, bugou mesmo Só monta ele É Pronto, mutei não Mutou não É que é bugado mesmo Puta, cliquei em votos do Kiki sem querer Caralho, olha o ratão Bora Vem embora Peraí que eu já vou fazer um negócio aqui Peraí, peraí, peraí Não quebra aqui não Não quebra aqui não Tá dando molinho tudo, mano Ó, derrubei um cara Derrubei um cara Agora sai, 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 sai Peraí, peraí, vou jogar outro Caralho, filho da puta Caralho Fala F bzw Eu quero ver isso na live Eu quero ver isso na live Eu gravei essa p**** Já era, velho, cai todo mundo, velho Velho, a gente chegou com tudo O Drizzy, o Drizzy caindo Eu fui de isca No bagulho, mano, eu fui o bait da parada Vou tomar no cu Mano, eu vi a cena, isso que foi mais engraçado E o pior é que eu tava colocando bagulho Aí eu caí lá embaixo de quatro colocando bagulho, mano Não consegui puxar a arma, mano O Drizzy caiu, foi geral em cima do Drizzy Eu caí junto, saí matando o geral, mano Eu caí bugado, velho Não consegui pegar a arma, mano Do jeito que eu tava colocando a parada Eu vi o chão Eu vi o Drizzy levantando a cara Com uma carinha de desespero Caralho, foi muito engraçado E o pior é que o Serio tava olhando também Ficou certinho na live, mano Foi muito isso com o Drizzy, mano Quando tu caiu, eu caí junto, mano É que eu sabia que ia dar merda Tu sozinho Nossa, é muito engraçado, mano Meu Deus Alguém bate aí Alguém tá com o MULT aí, mano? Quem que tá de... Ô, Serio, vai ter que fechar a porta aqui de novo, mano Ah, tá ligado Ah, já avistaram já, gente Tem 20 drones aqui dentro Tem que fechar todos os drones Tem 3 coletes no chão ali, hein Eu tô no porão aqui Ai Você tem que ficar aqui, ó Tenta marcar, Drizzy Opa, marquei todos, ó Numa só Ah, já tô ouvindo o tiro já Tá aqui, ó Carrinho, tem carrinho aqui dentro, mano Tem carrinho aqui dentro Eu marquei, gente Vocês tão vendo a marcação aí? Porra, essa escada aqui, mano Porra, essa escada aqui é foda, hein Eu vou ficar lá em cima Eles tão indo por aí Não, não, volta, Drizzy Eu acho que por aí ninguém tá vindo, não Não sei, mano Eu nunca joguei isso Ah, não, eu já joguei Caralho, que mapa vazado da porra, tio É, mano Eu vou ficar aqui o negócio aqui Caralho, eu tô ouvindo pegada aqui, mano Ah, os caras entraram no bagulho e saíram Eles entraram e saíram Calma aí, eu tô vendo Eles tão aqui, mano Preventa mais acesso ao contêiner biohazard Biohazard Contêiner biohazard Contêiner Vem Vai vir não Não vai entrar ninguém Onde você levou tiro de bairro? Puta, sobe aqui, sobe aqui, ratão Sobe aqui, me salvar Eu caí aqui em cima Sobe escadinha aí Só que do outro lado Tem um cara aqui na janela Tem um cara aqui na janela Cuidado Matei, matei, matei Caralho, caralho Matou o cara na janela Matei Entraram Tô lá, tô lá, tô lá, tô lá Mas eu preciso de vocês Vou ficar aqui em cima com coisa, eu dropo lá, mano Caralho, cadê, 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 cadê É que eu tô matado Se eu escutou de novo, eu corto no rato, velho Filha da puta Morre Eu fui pegar Eu fui pegar o colete pra aula de bala E o macronhado destruiu ele sem querer Porra, porra, Drizzy Eu tô sem também, caralho Eu apertei V sem querer Ó, o cara entrou, o cara entrou Rato, 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 tá aqui, ó Tá aqui, ó Deixa eu Deixa eu, rato, se ele entrar, deixa ele vir aqui que eu mato ele por cima Ah, ele tem que vir respirar meu peido Pior que acabou o peido Fudeu Não, se ele entrar aí, só trai ele pra cá que eu mato ele por cima Vambora, filhão Matei Foi Foi, boa Se eu matar mais um, eu mato o time inteiro Mota a gente, caça Foi, abre Mano, eu matei quatro nessa partida, velho Tá de bombeiro, matei o último Os caras não tiveram nem chão, velho Olha lá, lindo, lindo Ratão foi mais bonito que os quatro que eu não estarei, mano Matou o último É ruim, é Matei o último Usando o que? Eu vou sempre de marcelão Ô, rato, toma cuidado agora, querido Me usa dica, não Ô, rato, toma cuidado não Não foi engraçado, velho Por favor Faz de novo aqui Muito engraçado, cara Só repete a dose Pô, eu acho que o jogo nem pensou nessa hipótese, mano Porque eu fiquei muito bugado, velho Os caras que criaram o jogo não pensaram na hipótese disso acontecer De um brother tá colocando bagulho e chegando numa retada Sim, e outro chegando numa retada Não é embaixo não, deve ser em cima Não é embaixo? Deve ser no mesmo lugar lá, mano Agora pra chegar lá nesse mapa gigantesco Não, é em cima, é em cima, é em cima, é em cima, é em cima É em cima, é em cima, já vi aquele já Aí, 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 botaram um monte Não é em cima, na escada Não é no mesmo lugar, não Perdi meu caminho É, aqui tem bagulho de choque lá, mano Tem cerca com choque Cuidado É Aí no final da escada tem uma cerca com choque Eles estão aqui na escada, botaram um arame Vem, ó Cuidado, hein, já sai mirado Sai mirado pra cima Só que eles botaram um arame É melhor não ir pela escada É melhor ir por aqui É rato, cuidado aí, mano Aqui, ó Vem de martelão aqui, ó Erra, ferra Relaxa Relaxa Vem, vem, vem Vem, vem Tem ninguém aqui, rato Relaxa Vem aqui, ó Vem aqui, ó Que show, mano Aqui já dá pra ver os que andando ali, ó Ó, aí vem aqui, ó Pode esquecer Vem, vem Cuidado, eles viram na janela aqui, rato Não dá cara na janela não Ué, mano Tem cara mirada aí Martelão, martelão Ai Cabiu o martelo Calma aí Calma aí, calma aí Sai daí, rato Sai daí Porra Vem aqui, pelo amor de Deus Corre, corre, rato Levanta e corre Levanta e corre Não dá cara a mais aí, não Sai daqui Ah Caralho, eu tô aqui embaixo Levando tiro Que porra é essa? Tô dentro, tô dentro, tô dentro Tô dentro, tô dentro Tô levando tiro pra caralho no escudo aqui Cuidado, não entra no bagulho não que eu vou soltar cluster pra ti, volta aí Tô, 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 tô fora, tô fora Ó, derrubei um cara, derrubei um cara aqui dentro, derrubei um cara aqui dentro Mas calma que tem outro, calma que tem outro aí, mirando em você Puta, tem na esquerda aí, no final da sala Tô dentro ainda Tá aí, aí mesmo, aí mesmo, ó Gilberto, no final da sala na esquerda aí Pera aí Gilberto, pera aí, eu vou puxar, eu vou puxar o ataque aqui pra tudo de escudo Ai, vou desbloquear esse blindão aqui Pra aprender a jogar com ele É, boa, boa estéreo Ainda mais que eu gosto de botar Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu não sei onde o cara tá, não sei onde o cara tá Pode tá ali, ó Tá aqui aí, na direita, na direita aqui, ó Ai, cai, 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 cai Cai, ele tá aqui atrás Na esquerda, na esquerda, na esquerda Na parede do meu lado Vira atirando atrás Vira atirando nessa parede Boa, moleque Boa 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 Zou, minha viada Essa foi 3x0 Foi bonito 3x0? 3x0 foi foda Ô, deixa eu comprar outro operador aqui Rapidinho, hein Puta que pariu Vai segurando, pessoal Vai ter mais vídeo com o Rato, com o Drizzi, com o Stereo, com o Gilberto, é nóis Um beijo